A curvação vive no meu pensamento Há poucas horas apenas Dizem-me o que eu viste E me deixava pensar De hora a hora das minhas pernas Se vão tornando mais tristes Pois não te vejo voltar De hora a hora das minhas pernas Se vão tornando mais tristes Pois não te vejo voltar Meu coração adivinho Que não mais volte daqui Que não mais te torne ao fim A curva foi toda minha Lei me prende o tempo a ti E não precisa me prender É culpa foi toda minha Lei me prende o tempo a ti E não precisa me prender Aplausos Aplausos Aplausos